Olá, o meu nome é Marcelino Andrade, eu estou ministrando o curso de Teoria de Circutos Eletrônicos 1. Essa terceira aula aborda análise de malhas. A terceira aula foi dividida em três partes e nós estamos na segunda parte das três a serem ministradas. Dando continuidade à nossa análise de malhas, vamos resolver esse problema, onde nós temos um caso similar aos anteriores, aplicar análise de malha em circuitos que possuem somente fontes de tensão e resistências na sua exposição. Qual o objetivo desse circuito? Encontrar o valor da tensão que se apresenta nesta resistência, ou seja, qual o valor desta tensão aqui? Temos duas fontes de tensão e três resistências. Vamos redesenhar esse circuito aqui ao lado, mudando um pouquinho a forma que ele se dispõe. Ou seja, nós temos aqui duas fontes e três componentes. Se a gente fizer este desenho aqui, conforme esta orientação, nós podemos observar que ele é totalmente equivalente ao desenho ali apresentado. Onde nós temos o seguinte. Vou posicionar a nossa referência aqui. Aqui está a nossa referência. Aqui se encontra a nossa referência. O que nós temos aqui mais nesse circuito? Nós temos aqui uma fonte de tensão, uma resistência intermediária, outra fonte de tensão, uma resistência e outra resistência. Desenhando esses componentes, temos aqui uma fonte de tensão, uma fonte de tensão, uma fonte de tensão, uma fonte de tensão independente, com valor de menos oito, de mais oito volts. Porém, como o polo positivo se encontra aterrado, ele ficará com menos oito volts neste nó aqui presente. Nesta posição, temos aqui um resistor de seis ohms. Aqui está ele. Nesta outra posição, vamos ter um resistor de três ohms, conectado à fonte de oito volts. E por fim, um resistor intermediário de seis ohms, onde desejamos saber o valor de tensão. Porque eu sei efetivamente que esses circuitos são equivalentes. Lembrando da nossa primeira aula, se eu pegar este ponto de referente e chamar de nó um, observem que ele está aqui. Nó um está conectado à fonte de doze volts e à resistência de seis ohms, sendo a fonte com a mesma polaridade nos dois circuitos. Se eu assumir este como o nó dois, observem este ponto aqui. Neste ponto, ignorando o voltímetro, nós temos aqui uma resistência de seis ohms para o terra, uma outra resistência de seis ohms que vai até a fonte de doze volts, e uma resistência de três ohms conectada à fonte, ao polo negativo da fonte de oito volts. Então, temos equivalência também neste nó. E se eu pegar este terceiro nó e considerar aqui, observamos que estamos ligando a polo negativo da fonte de oito volts com a resistência de três. Por fim, naturalmente, nós temos o nosso nó de referência, que aqui se encontra conectando esses três componentes igualmente. Logo, nós temos aí uma equivalência entre esses dois circuitos. Resolvendo um e o outro, teremos os mesmos valores. O que nós estamos procurando aqui? Nós estamos procurando o seguinte. Imagina que eu tenho esta tensão aqui. É a que nós desejamos encontrar. E ela, aplicando, por exemplo, uma malha, e aqui identificando com a corrente 1, e aplicando a malha aqui também. Como é que eu poderia aplicar esta malha? Qualquer um dos sentidos aqui seriam válidos. Vamos colocar neste sentido. Aqui, a I2, vamos ter, por exemplo, aqui uma tensão, que eu posso chamar de VA. Esta é a nossa VB. E aqui eu vou considerar a tensão chamada de VC. No nosso circuito, o nosso VB é a tensão desejada. Equivalendo, fazendo a equivalência entre as duas, eu teria esta corrente I1 aqui circulando nesse sentido, e esta aqui seria a I2 no circuito de referência. Por fim, só dispondo agora as nossas correntes, nós vamos ter aqui uma corrente entrando neste componente, polo positivo, que é a corrente I1, já que somente esta corrente de malha passa sobre ele. Uma corrente entrando aqui no polo positivo, que é a corrente I2, já que somente esta corrente de malha passa sobre ele. E, observando o nosso componente, que vai nos dar a tensão desejada de VB, o de 6 ohms, nós temos esta aqui entrando, a I1, e temos esta entrando no polo negativo, menos I2. E assim estão as disposições das correntes e tensões nesse circuito. Nosso objetivo é encontrar o VB. Agora que nós temos o circuito todo caracterizado com as suas correntes de malha, as polaridades nos componentes, nós podemos aplicar a análise de malha, porque tem dois passos fundamentais. O primeiro passo é representar todas as tensões dos componentes em função das correntes de malha. E o segundo passo, aplicar a lei das tensões de Kischoff em todas as malhas identificadas. A partir desses dois passos sistemáticos, conseguimos administrar ou manipular as equações no sentido de encontrar as correntes de malha. E uma vez determinadas as correntes de malha, temos o nosso circuito dominado, já que somos capazes de encontrar tensões e correntes em qualquer ponto desse circuito. Então, vamos aplicar a primeira parte da metodologia. A primeira parte da metodologia consiste em representar todas as tensões dos componentes em função das nossas correntes de malha. Ali no caso, nós temos I1 e temos I2. I1 e I2 para fazer essa representação. Se, por exemplo, iniciarmos com VA, nós podemos claramente observar que o nosso VA é igual a 6 vezes I1, que é a tensão VA. Coletando agora VB, que é o que nos interessa, o resultado da nossa solução, a solução do nosso problema, a tensão do voltímetro, isso será igual a 6 vezes I1 menos I2. E, por último, fechando essa primeira parte da metodologia, para identificar VC, nós temos o seguinte, 3 vezes I2. Assim, nós conseguimos representar todas as tensões dos componentes em função das correntes de malha. Próximo passo. Agora nós podemos aplicar a lei das tensões de Kischoff nas malhas em questão. Então, para o passo 2, para o passo 2, vamos, na malha que tem a corrente 1, fazer o somatório das tensões na malha 1 igual a zero. Logo, nós temos aqui menos 12, menos 12, mais VA, mais VB, igual a zero. feito isso, agora nós podemos substituir o valor de VA e de VB pelas suas representações em correntes de malha, e vamos ter menos 12, mais VA, 6, VA, 6, vezes I1, mais VB, 6, 6, vezes I1, menos I2, igual a zero. VA, 6 vezes I1, VB, 6 vezes I1, menos I2. Dividindo tudo por 6, nós vamos ficar com menos 2, mais I1, mais, mais I1, menos I2, igual a zero. Assim, a nossa primeira equação será igual a 2, 2, I1, menos I2, é igual a 2. igualmente foi feito para a malha 1, vamos agora aplicar para a malha 2 o procedimento, aonde nós identificamos, aplicamos a lei das tensões de Kischoff. Em qual situação? No caso, é o passo 2, é o segundo passo, para a corrente de malha I2, e nós temos que o somatório das tensões na malha 2 é igual a zero. Em outras palavras, menos 8, menos VB, mais, mais VC, é igual a zero. Substituindo, temos aqui menos 8, menos VB, VB é igual a 6, vezes I1, menos I2, mais VC, que é 3 vezes I2, igual a zero. Daqui nós temos que I1 vai ser menos, menos, menos 6I1, menos com menos, então, menos 6I1, I2, menos com menos mais, 6I2, mais 3I2, mais 9I2, e esse está negativo, passa negativo, passa positivo para o outro lado. Assim, nós concluímos a aplicação na malha 2. O que temos que fazer agora? temos que nós temos a primeira equação, a segunda equação, e duas equações e duas incógnitas, temos como encontrar I1 e I2. Com I1 e I2 em mãos, temos como identificar o VB, que é 6 vezes I1, menos I2, que é o nosso objetivo, ou seja, é atenção buscada, a tensão identificada pelo voltímetro. Vamos em frente. Agora, nós temos que isolar I1 e I2 para poder aplicar nesta equação e encontrar o VB, que é a tensão no voltímetro. Eu vou multiplicar por 3, esta aqui, e nós vamos ter 3 vezes 2, 6I1, menos 3I2 é igual a 6. Pegando a segunda equação, que é esta aqui, nós vamos ter menos 6I1, mais 9I2 é igual a 8. Agora, nós podemos somar essas duas equações. Somando essas duas equações, nós vamos ter zero I1 mais 6I2 é igual a 14. Daqui, isolando I2, I2 é igual a 14 sobre 6, implica que o nosso I2, que é uma das correntes de malha, será igual a 7 sobre 3 volts. identificamos a nossa primeira corrente de malha. Agora, vamos procurar a nossa segunda corrente de malha. A partir desta equação, nós podemos fazer o seguinte, se eu sei que 2I1 menos I2 é igual a 2, I1 será igual a 2 mais I2 dividido dividido por 2, aplicando, substituindo, substituindo o nosso I2 anteriormente identificado aqui, que está o nosso I2 nesta equação, nós temos o seguinte, nós temos que I1 será igual a 2 vezes, 2 mais 7 sobre 3 dividido por 2, multiplico por 3, ele vai dar 6 sobre 3 mais 7 sobre 3 dividido por 2, isso aqui vai me dar 6 mais 3, mais 6, 12, 13 dividido por 6 ampere, obviamente isso é ampere, e aqui anteriormente eu tinha falado em volts, logo nós temos que corrigir este valor, já que este valor aqui será em ampere também, fazendo agora, agora nós temos condições de encontrar o nosso resultado final, quem é VB? VB é igual a 6 vezes vezes I1 menos I2 14 será igual a 6 vezes I1 quem é I1? 13 sobre 6 sobre 6 ampere menos 7 sobre 3 ampere, aqui nós vamos ter 6 vezes 13 sobre 6 menos 14 sobre 6 que vai ser igual a 6 vezes menos 1 sexto ou seja, o nosso VB é igual corta aqui corta aqui menos 1 volt assim nós temos tudo o que precisamos aqui nós temos a corrente da malha I2 que é menos 7 sobre 3 ampere aqui nós temos a corrente da malha I1 que é mais 13 sobre 6 ampere substituindo o I2 o I1 e multiplicando por 6 conforme a equação que rege o comportamento de VB nós temos como identificar que o nosso VB tem o valor de 1 volt neste exemplo nós temos uma novidade com relação aos anteriores se a gente observar nós temos aí uma fonte de corrente no caso específico essa fonte de corrente aqui identificada ela está isolada em um bracinho isolada em um bracinho que temos uma malha M2 ou que passa a corrente 2 então essa é a diferença nós temos uma corrente uma fonte de corrente aí presente vamos redesenhar esse circuito aqui ao lado mas eu já antecipo que o fato de termos uma fonte de corrente isolada em um bracinho do circuito é um caso análogo à situação onde tínhamos uma fonte de tensão entre o terra e o nó na análise nodal lá especificamente o fato de termos uma fonte de tensão isolada entre o terra e o nó era um elemento facilitador já que uma equação uma das equações dos nós já era dada diretamente por inspeção pois já era a tensão da própria fonte de tensão aqui nós temos uma fonte de corrente isolada em um bracinho e vocês vão observar que tem analogia com o caso ali presente o que nós temos aqui uma fonte de tensão já trabalhamos com a análise de malha aplicando fonte de tensão aqui a nossa novidade que é a nossa fonte de corrente independente e S temos aqui estamos trabalhando obviamente com circuitos resistivos ainda neste momento depois nós vamos passar a ter circuitos não só resistivos como elementos com memória e por aí vai temos neste nosso circuito aqui a resistência R1 aqui a resistência R3 e aqui a resistência R2 foi disposto também no exemplo que a nossa corrente de malha I1 tem esta orientação e a corrente de malha I2 tem esta outra eu posso aqui estabelecer que eu vou ter uma tensão V1 aqui presente vou ter uma tensão V3 aqui presente e vou definir esta orientação para a tensão V2 se a gente pensar nas correntes desse circuito temos aqui uma corrente entrando no polo positivo com valor I1 uma corrente entrando com polo positivo com valor I2 e imaginando esta corrente que entra na resistência R2 nós temos I1 que está no positivo menos I2 que entrou pelo polo negativo e a novidade qual é a novidade a novidade é ter uma fonte de corrente isolada 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 em um bracinho se vocês olharem essa fonte de corrente IS isolada em um bracinho I2 por expressão nós já chegamos à conclusão que o nosso I2 que é uma das correntes de malha é nada mais nada menos do que menos um IS e nós já temos dado ou recebido esse presente essa equação diretamente agora vamos buscar a outra o outro valor ou seja nós temos na verdade aqui o valor de I2 já dado diretamente agora nós vamos procurar o outro valor o valor no caso específico de I1 que valor é este aplicar o método que consiste em primeiro passo primeiro passo do método nós escrevemos as nossas tensões dos componentes em função das correntes de malha quem é que nós temos aqui nós temos que o nosso V1 vai ser nada mais nada menos do que R1 vezes I1 o nosso V2 o nosso V2 será igual a R2 vezes vezes I1 menos I2 onde nós podemos dizer que o nosso V2 é igual a R2 vezes I1 menos menos IS ou seja é I1 mais IS já que I2 é igual a menos IS e o nosso V3 é dado por R3 vezes I2 I2 e por sua vez será igual a menos R3 vezes I2 e aí nós estamos com as nossas três equações três representantes das tensões dos componentes em função em função das correntes de malha para a malha I2 nós não precisamos mais ter preocupação essa corrente já foi identificada a corrente I2 só precisamos focar agora na nossa malha I1 e focar como? com o segundo passo que corresponde a aplicar a lei das tensões de Kichel na malha I ou seja para I1 e então temos o que? nós temos aqui o nosso VS menos VS mais mais V1 mais V2 igual a zero substituindo substituindo nós temos o seguinte nós temos o seguinte menos VS menos VS mais V1 que é R1 vezes I1 mais V2 que é R2 vezes I1 menos IS igual a zero ou seja nós vamos ter aqui que nosso R1 vezes I1 mais R2 vezes I1 menos R2 vezes IS é igual a VS isolando agora o nosso I1 teremos que R1 mais R2 vezes I1 é igual a VS mais R2 IS e por fim o I1 será igual a VS mais R2 IS dividido por R1 mais R2 assim temos I1 dado por VS mais R2 IS R1 mais R2 e I2 dado por menos IS essas duas equações representam as nossas correntes de malha e a partir delas temos condições de encontrar a tensão e as correntes em qualquer parte do nosso circuito vamos agora apresentar um exemplo que tem uma novidade a novidade corresponde a uma fonte a existência de uma fonte de corrente entre dois laços nós temos o laço com a corrente de malha I1 e com a corrente de malha I2 e aqui nós temos uma fonte de corrente entre esses dois laços este é o terceiro caso que nós vamos explorar dentro da análise de malha lembrando da análise nodal lá nós exploramos quatro casos o primeiro caso eram circuitos que só apresentavam fontes de corrente o segundo caso circuitos que apresentavam fontes de corrente e fontes de tensão conectadas entre o terra e um nó o terceiro caso era o caso do super nó quando nós tínhamos uma fonte de tensão entre dois nós e o terceiro último caso nós tínhamos fontes controladas ali presente aqui nós vamos passar por casos similares o primeiro só apresentava fontes de tensão no segundo nós já tínhamos uma fonte de corrente que estava isolada na análise de malha isolada em um bracinho em uma malha e este é o nosso terceiro caso aonde nós temos uma fonte de corrente entre duas malhas vou redesenhar esse circuito aqui ao lado e vamos explorar esse terceiro caso o quarto caso por analogia a análise nodal é o caso onde nós temos fontes dependentes então colocando exatamente a novidade agora que é uma fonte de corrente entre duas malhas com a corrente IS aqui presente esse aqui tem o valor VS e aqui nós temos o seguinte deixa eu deixar um pouquinho melhor IS VS aqui nós temos um componente uma resistência que é a nossa resistência R3 aqui nós temos a nossa resistência R2 aqui nós temos a nossa resistência R1 nossa resistência R1 então vamos lá o que temos mais apresentado nós temos a malha da corrente I1 temos a malha da corrente I2 que orientei neste sentido poderia ser o outro consequência disso nós vamos ter tensões distribuídas aí nessas resistências estou orientando desta forma e vou chamá-las aqui de V1 V2 e V3 o que nós temos mais como possibilidade nós podemos colocar as correntes nesse circuito naturalmente a corrente que insere neste polo positivo aqui é I1 está sozinha nesta malha aqui nós temos também uma outra corrente sozinha inserindo aqui no polo positivo desse componente que vai ser a nossa I2 e se a gente imaginar uma corrente que desce aqui uma corrente que desce nós podemos chamar de I3 ou melhor vamos pegar a própria orientação da IS pegando a orientação da IS que é essa corrente que sobe que é a corrente da fonte controlada nós podemos por inspeção já que nós temos esta corrente entre essas duas malhas já considerar que a nossa IS a nossa IS é igual a I2 que está no mesmo sentido menos I1 e qual o efeito de ter uma fonte de corrente entre duas malhas o efeito direto é exatamente esse ao ter uma fonte de corrente entre duas malhas nós geramos nós conseguimos formatar a super malha então aqui está a super malha super malha aonde nós podemos agora aplicar a lei das tensões de Kischoff nesta super malha isoladamente outro aspecto fundamental é que nós já temos uma equação aqui presente lembrando que nós temos duas equações de malhas a serem descobertas e precisamos de duas equações com as duas incógnitas que é I1 e I2 e uma das equações já foi naturalmente dada por meio da posição de uma fonte de corrente entre duas malhas como está apresentado agora que nós já caracterizamos a nossa super malha vamos só reforçar um pouquinho como nós chegamos na equação do I2 menos I1 o que que nós temos de fato nós temos uma nós temos uma fonte de corrente no caso uma fonte de corrente independente cujo valor é IS aqui nós temos a nossa fonte IS e ela está conectada conectada deste lado de um lado ela está conectada a uma corrente do outro conectado a outra corrente e aqui nós temos um nó um nó presente quais são as correntes que estão conectadas nesta saída aqui a única corrente que tem aqui é a nossa I2 já neste outro bracinho a única corrente que nós temos é a nossa corrente I1 e subindo naturalmente nós temos o IS aplicando o somatório das correntes em qualquer nó o somatório das correntes em qualquer nó é igual a zero observamos que correntes que estão chegando I1 mais IS menos I2 igual a zero daqui nós podemos derivar que o nosso IS é igual a I2 menos I1 conforme a equação aqui descrita seguindo a metodologia da análise de malhas o passo o primeiro passo da aplicação da metodologia após toda a caracterização do circuito é naturalmente escrever todas as tensões dos componentes como função das correntes de malha então nós temos a tensão V1 a tensão V1 será igual a R1 vezes I1 a tensão V2 será igual a R2 vezes I2 e temos ainda a tensão V3 que será dada por R3 vezes I2 que é a corrente que atravessa esse componente então aí estão caracterizadas as tensões dos componentes em função das correntes de malha agora o que nos resta é o segundo passo que corresponde a aplicar aplicar a lei a lei das tensões de Kischoff aonde a tensão em qualquer malha será igual a zero nós já sabemos de antemão que a corrente 2 nós já temos uma equação de antemão que é dada pelo super malha agora nós precisamos de uma segunda equação e essa segunda equação ela vai sair em seguir a super malha aplicando a lei das tensões de Kischoff fazendo isso nós podemos observar nessa sequência que vai nos dar menos Vs menos Vs mais V1 mais V2 mais V3 igual a zero vamos agora substituir o que nós temos aqui menos Vs menos Vs que é o valor menos Vs mais V1 quem é V1? quem é V1? V1 é R1 I1 R1 vezes I1 mais V2 quem é V2? V2 é R2 I2 R2 vezes I2 mais V2 mais R3 I2 mais R3 I2 igual a zero consequência disso R1 vezes I1 mais R2 mais R3 vezes I2 é igual a Vs logo nós temos a segunda equação a primeira equação é esta aqui de escrita e a segunda equação está aqui apresentada para deixar um pouquinho mais elegante a nossa solução vamos colocá-la na forma matricial na forma matricial nós vamos ter o seguinte da equação desta primeira equação nós temos menos I1 mais I2 igual a Is e a segunda equação R1 vezes I1 mais R2 mais R3 é igual a Vs consequentemente nós podemos escrever uma matriz A dada por menos I 1 aqui apresentada uma matriz A aqui nós temos R1 R2 mais R3 uma matriz X uma matriz X dada por por I1 na verdade é um vetor coluna dado por I1 I2 e um outro vetor coluna Y Y dado por Y1 I S e VS daqui nós tiramos que A A vezes X vetor igual a Y multiplicando os dois lados pela inversa de A nós vamos ter A inversa vezes A vezes X vezes X igual a inversa de A vezes Y daqui sai uma matriz identidade vezes o vetor coluna X vai ser o próprio X e o nosso X será dado por pela inversa de A vezes o vetor coluna Y ou seja aqui nós temos as nossas correntes de malha caracterizadas vamos agora apresentar a quarta condição o quarto cenário da análise de malha aonde nós temos aqui explicitamente uma fonte controlada no caso específico nós estamos com uma fonte de corrente controlada aqui está ela uma fonte de corrente controlada esta fonte de corrente controlada de 5 e A tem o controle dessa corrente aqui presente redesenhando esse circuito aqui ao lado nós temos o seguinte nós temos uma estrutura com um, dois, três, quatro componentes quatro componentes e o nosso objetivo o nosso objetivo é encontrar a tensão em cima da fonte controlada exatamente da fonte controlada porque eu estou com um voltímetro naqueles terminais buscando saber o valor dessa tensão lembrando que se nós temos todas as correntes de malha nós temos condições de identificar as tensões e correntes em qualquer ponto do circuito obviamente inclusive nesta fonte de corrente controlada aqui nós temos uma fonte de tensão independente com o valor de 24 volts aqui nós temos um resistor sendo apresentado com o valor de 32 ohms um outro resistor aqui presente com o valor também de 32 ohms e a nossa fonte a nossa fonte controlada no caso é uma fonte de corrente controlada com o valor de 5 iA aonde iA é a corrente que desce neste ponto nesta conexão aqui está o nosso iA aqui está o nosso iA o que nós temos que fazer encontrar o valor de tensão exatamente esta é a busca que ele chama de tensão no voltímetro para saber o valor medido aqui este valor medido vamos mapear o nosso circuito com as devidas correntes de malha então digamos nós temos uma corrente de malha aqui que é i1 uma outra corrente de malha aqui que é i2 aqui nós vamos ter uma tensão que eu vou chamar de i1 aqui nós vamos ter uma outra tensão que eu vou chamar de i2 pensando nas correntes expostas ai temos uma corrente entrando neste componente que é a corrente i1 corrente que passa exatamente a corrente de malha temos uma outra corrente entrando deste componente que é a corrente i2 e temos esta corrente que eu vou colocar aqui descendo descendo nesse bracinho que é a nossa iA mas pela o fato dela estar entre duas duas malhas nós podemos também dizer que o nosso iA é igual a i1 menos i2 um caso similar aconteceu no exemplo anterior porém tínhamos uma fonte de corrente lá apresentada outra informação que nós podemos tirar diretamente aqui do circuito é o nosso i2 que passa isoladamente nesse bracinho que tem a fonte de corrente controlada de 5 e A no caso especificamente como nós estamos em sentido contrário nós já podemos dizer diretamente que o nosso i2 é igual a menos 5 e A então essas duas expressões saíram por pura expressão próximo passo o próximo passo corresponde a escrever ou seja nós estamos aqui aplicando a análise nodal análise de malha nós podemos escrever todas as tensões dos componentes como função das correntes de malha consequentemente podemos dizer que o nosso v1 é igual a 32 vezes i1 e o nosso v2 é igual a também 32 vezes i2 feito isso podemos aplicar o segundo passo da análise de malhas que corresponde a aplicação da lei de Kischoff lei das tensões de Kischoff nesse circuito na seguinte condição o segundo passo nós temos que o somatório das tensões em qualquer malha é igual a zero se a gente pegar por exemplo a malha do i1 nós podemos observar o seguinte que no caso da malha do i1 nós temos nós temos menos 24 mais v1 igual a zero ou seja menos 24 mais 32 i1 igual a zero i1 é igual a 24 sobre 32 em outras palavras em outras palavras o valor o valor do i1 será 12 sobre 16 6 sobre 8 3 quartos de ampere então nós já temos o valor de uma das correntes de uma das correntes de malha sem perder o nosso objetivo o nosso objetivo é encontrar o valor da tensão que se encontra que se encontra nesta fonte de corrente controlada seja o valor de tensão ali posicionado na verdade é em outro sentido se a gente observar bem os ponteiros deste multímetro o negativo está aqui e o positivo aqui embaixo então nós temos que observar que na verdade o que nós temos é o seguinte nosso objetivo é encontrar o valor de tensão neste sentido no sentido oposto ao que estava ali apresentado seja o valor nesse sentido o vm neste sentido ali presente para fazer isso vamos em frente o que nós temos de equações aqui nós temos já está identificado o i2 já passou pelo 5iA e o i1 já fez essa varredura quais as equações nós temos agora presente o i1 está identificado falta identificar o i2 tendo as duas correntes de malha temos condições de identificar as correntes no circuito então vamos utilizar essas duas aqui presente aqui nós temos a equação 1 aqui nós temos a equação 2 e aqui nós temos uma um valor já identificado logo i2 é igual a menos 5 vezes i2 i2 vai ser igual a menos 5 vezes i1 menos i2 logo i2 é igual a menos 5 vezes 3 quartos menos i2 daqui temos condições de isolar i2 se a gente multiplica por 4 todos os valores aqui teremos que 4 i2 é igual é igual a menos 20 vezes 3 quartos que vai ser menos 15 não sei que eu vou cortar o 4 aqui menos 15 mais já que vai ser menos 20 mais 20 vezes i2 logo podemos dizer que o nosso i2 que é a segunda corrente de malha será dada por 16 15 dividido por 16 no fato menos 15 amperes pronto encontramos a nossa segunda corrente de malha e conforme nós afirmamos se nós temos as correntes de malha identificadas temos condições de encontrar os valores das tensões de corrente em qualquer parte do circuito e como isso é possível nós podemos aqui correr ao longo ao longo de 2 fazendo o somatório o somatório das tensões na m2 igual a zero daqui nós tiraremos que o nosso v2 menos vm é igual a zero consequentemente o nosso vm será igual a v2 que por sua vez terá o valor de 32 vezes i2 v2 lembrando que lembrando que o nosso v2 é este v2 aqui assim ficamos com a seguinte resposta o valor no multímetro será dado por 32 vezes 15 sobre 16 corta corta que fica 2 vm tensão no multímetro é igual a 2 vezes 15 30 volts é o valor medido na nossa fonte